E continua internado o garoto de 3 anos que teve o braço esmagado por uma esteira mecânica no interior paulista. Vamos para as imagens do alto, o helicóptero Águia pousando nesse campo, que é o local mais próximo que o helicóptero Águia conseguiu encontrar para pousar a ambulância, chegando já para fazer a transferência da ambulância para o helicóptero Águia, para o garoto chegar o quanto antes no hospital para tentar salvar a vida dele, já que é uma criança de pouca idade, 3 aninhos, que teve o braço esmagado por uma esteira mecânica. Agora eu pergunto, por que ele estava perto com a esteira mecânica? Quem vai me explicar isso e contar mais detalhes do que a polícia já tem? É a repórter Fernanda Trigueiro, que ao vivo traz os detalhes. Helicóptero Águia acionado. Região de Sorocaba, é você, Fernanda. É, Dudu, a criança de 3 anos de idade, ela estava do lado de uma esteira industrial, de uma produção de cebola, Dudu. E ainda de acordo com as informações que a polícia conseguiu apurar, a criança estava passando perto dessa esteira quando a manga da camiseta dela foi puxada ali pela esteira e por isso acabou amassando o bracinho dessa criança. O acidente foi tão grave, Dudu, e aconteceu na cidade de Piedade, aqui no interior de São Paulo, que realmente um helicóptero foi acionado para o socorro. A criança foi levada para um hospital de Sorocaba, a maior cidade ali da região, precisou passar por uma cirurgia e infelizmente teve que amputar o braço. Ela permanece em recuperação na UTI, mas de acordo com as informações do último boletim médico que foi divulgado, o estado de saúde da criança é estável.